Oi, tudo bem? Eu sou a Raquel e o vídeo de hoje é uma dica de como montar o escudo no mapa der Asendraha no Black Ops 3. E já pra me ajudar, galera, por favor deixem o like porque isso me ajuda muito pra saber se vocês estão gostando dos vídeos que eu tô fazendo, se eu sigo com esse tipo de estilo ou se eu mudo, tudo bem? Então vambora! Assim como no mapa Shadows of Evil, você precisa encontrar três peças para montar o escudo. E elas estão espalhadas por três diferentes localizações do mapa. Lembrando que para cada peça existem três lugares onde ela possa estar. Isso vale para todas as três peças e as suas localizações, beleza? A primeira localização é essa daí que vocês estão vendo, a área da torre onde encontramos o dragão, bem próximo ao lugar onde damos respaldo. O primeiro lugar da peça é esse daí, em cima dessas caixas de madeira que eu tô mostrando agora pra vocês. O segundo lugar é perto dessas escadas, que também tá em cima dessas caixas de madeira. Como eu tô mostrando pra vocês aí, até em cima da ponte. E o terceiro e último lugar é subindo a torre perto das escadas. Uma vez encontrado, só apertar a X se você tá no Xbox ou quadrado se tá no Playstation, pra pegar a peça. O segundo local é a área da torre do relógio. A primeira que vocês estão vendo é esse ponto aí que eu tô apontando, ao lado do copo novo. Não tem como errar. É grande, é a parte que tem o rosto ali do gavião, então não tem como vocês errarem, beleza? A segunda localização é perto da igreja. Perto dessas caixas de madeira aí que estão caídas no chão. E a terceira e a última localização dessa área é ao lado das escadas aí perto dos barris. É bem fácil de localizar por aí, gente. É bem grande essa área, então não tem erro. O terceiro e último local é um pouco mais trabalhoso. Isso porque você vai precisar ativar a semigravidade para pegar a terceira e última parte do escudo. Pra ativar a semigravidade, você tem que ativar esses quatro painéis que estão no chão. Basta ficar em cima deles por um tempinho que eles se ativarão automaticamente. Uma vez ligados, você conseguirá flutuar pra pegar a peça, já que ela está bem lá no alto da parede. Como nos outros locais, aqui também teremos três possibilidades de localização. A primeira é essa aí que eu tô mostrando. Perto dos arcos dourados. A segunda e a terceira estão muito próximas, perto da área do Pekka Punch. Uma em cima da Pekka Punch e a outra em frente a ele, em cima da porta para o teletransporte. E é isso, pessoal. Com as três peças, você vai poder pegar qualquer uma das três mesas que estão espalhadas pelo mapa pra criar o escudo. Nesse caso aí, eu acabei escolhendo a mesa daí de baixo. Mas eu recomendo criar na mesa da igreja, que foi aquele segundo lugar que nós achamos a peça. Eu acredito que aquele seja um lugar melhor pra se montar, porque ele é um lugar central e fica mais fácil. Bom, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar com os amigos. Um beijinho e tchau, tchau! 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 Tchau!